Eu corro com quem sabe fazer o corre correr É matar ou morrer na intenção de vender, de lucrar e saber Eu não sei que o verso é pesado, cê falou de gordinho, por isso é disciplina Eu ganho na guerra de coxê, batalha do China De batalha do China, cê fez proherde, como Eldinho na batalha cê se perde Meu batalha, meu aliado, noventa com Eldinho, mano, hoje eu tô me acompanhado Realmente eu fiz proherde, aí cê vai embora, sua rima é uma merda, por isso é uma droga Mano, por isso que você vai embora, porque o chaco tá sorrindo na hora que você chora Para de ser menina, minha rima é uma droga, minha mãe me heroína O bagulho é diferente, mano, tranquilão, dou um treco de rima e tudo fica chapadão É, realmente, sabe que eu tô tranquilão, sua mãe é heroína, você é um vilão Só que quando eu rimo, agora pela mão, mas com o microfone na minha mão, eu um trabalhador Mano, Eldinho te destrói, criança de virão, meu parceiro, o Eldinho é anti-herói O bagulho é diferente, eu vou falar pra tu, eu te mato, tiro o sangue que eu tô big dead pool Realmente, é anti-herói, por isso até o fim, quando o chaco rimando, anti-MC ruim Então, você vai embora daqui, rapaz, porque quando você rima, cê não mostra ser sagaz Eu represento zumbi e dandara, minha rima é colhente e a prova de falsa fala O bagulho é diferente, meu aliado, você não vai tentar comigo, Eldinho que tá bolado Realmente, a prova de falsa fala, a rima inspira, e quando eu sou verdade, cê rima não é mentira Independente por isso, eu sou artista, eu sou bom e você é ruim, isso não é um ponto de vista Vem, rapaziada, vem, 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 ei, 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 ei Realmente, pra mim ser MC, por isso que eu tô rimando Fazendo um verso bom, eu tô me colocando Porque o chaco rima, sabe que é sem dó Vai embora daqui, manda um MC melhor Mano, você é mau, otário, bagulho é diferente, cê caiu lá no conto do vigário Caiu lá no conto do vigário, não parece o Chico Bento? De comer lasanha pra carrar Por isso, agora é o Chico Bento, faça a rima boa Esse é o argumento, por isso eu não assemelho Só que minha aqui, minha é a Mônica, e hoje cê é a banha de um coelho Que mané coelho, hoje é a Páscoa, e hoje eu te mato usando a fórmula de máscara Meu parceiro, a fórmula de máscara é o Dinho tá demais, é o Dinho tá Fique Máscara Cê é tipo máscara, na moral, devolve a máscara, porque cê é só um cara de pau Então, por isso que agora eu faço free, tenha dignidade pra falar que é MC Eu sou da selva, sou leão, demais pro seu quintal Eu vim de máscara, a pi errou pro carnaval Meu parceiro, eu sou pi errou, mas na sua frente meus dois formam em um filme de terror É um filme de terror, a rima que é média É um filme de horror, cê é filme de comédia Então, por isso é o legado, porque no máximo cê é palhaço que paga de engraçado Eu sou engraçado, eu só lamento Você não faz o povo rir, eu venho com entretenimento O bagulho é diferente, mano, então senso Cê não conhece a acionais, a lágrima do palhaço e o diário do detento Encheu a resposta Segunda batalha da noite Eu quero ouvir barulho para quem gostou mais da rima do MC Aldinho Barulho para quem gostou mais da rima do MC Shop Barulho para quem gostou mais da rima do MC Shop Barulho para quem gostou mais da rima do MC Aldinho Aldinho classificado para a próxima fase Valeu, valeu, bom, o grupo está aqui Valeu, bom, o grupo está aqui